Música 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 Por gentileza aproveitando que estamos em pé Marcos capítulo 13 E vamos ler o versículo 13 e 14 Marcos capítulo 13 Versículo 13 e 14 Marcos capítulo 13 Versículo 13 e 14 Todos acharam? E subiu ao monte E chamou para si Os que ele quis E vieram a ele E nomeou doze para que estivesse com ele E os mandasse a pregar Amém? Podeis assentar Querida igreja A chamada dos discípulos Ela é narrada Em todos os evangelhos Mas Aqui Marcos tem um detalhe Especial Em que Marcos diz que Jesus chamou doze Para que estivessem com ele E depois E depois Eles seriam enviados para pregar Expulsar os demônios E curar os enfermos Completando com Lucas Diz que Subindo ao monte Passou a noite em oração a Deus E quando Jesus Ora a noite inteira Pela manhã Ele nomeia doze Para Estar junto dele Primeiro Os discípulos Iam estar Pré perto de Jesus Próximo de Jesus Só depois Eles então seriam enviados Para pregar Esse processo De primeiro Estar com Jesus Para depois Fazer uma missão Para Jesus Ele é algo que Parece ser um padrão De Deus Na revelação bíblica Todo aquele Que Deus chama Deus chama Primeiro para Estar com ele Depois Trabalhar para ele O melhor Do reino De Deus É o relacionamento Com o rei do reino O melhor Da igreja É Cristo O melhor Da obra É o senhor Da obra Nós nunca Podemos Nos vermos Totalmente Preenchidos Nos afazeres Da igreja Ou nos afazeres Ministeriais Ainda que nós Tenhamos Nascido Para isso Tenhamos Essa vocação E sejamos Alguns Tempo integral O melhor Do reino Não é o trabalho Do reino O melhor Do reino É o relacionamento Profundo Com o senhor Do reino Então Jesus Chama eles E fala Eu estou Chamando vocês Para Ter vida Comigo E porque Estão me conhecendo E terão vida Comigo Posteriormente Vocês vão Frutificar Pregando Curando Libertando Os oprimidos Mas a base É o relacionamento Com Jesus Que a sua alma Tenha tanta Sede de Cristo Que você Seja capaz De empurrar Os afazeres Da obra Para tirar Um tempo De qualidade Com o senhor Da obra E subiu Ao monte E passou A noite Em oração A Deus E pela manhã Chamou Os que ele Quis E vieram Para estar Com ele Você veio Em primeira Em primeira mão Para estar Com ele Aqui nessa vida E por toda A eternidade Priorize O seu Relacionamento Com o senhor Com o senhor Jesus E ele Fala Para os discípulos Que é para andar Com ele Para estar Com ele Um dia desse Eu testemunhei Pregando E algo me Marcou De uma das Experiências Mais lindas Que Deus já Me deu Pregando Foi que No ano De 2008 Ou 2009 Eu ainda Seminarista Junto com o Pastor Eu fui lá Na cidade De pescador E na cidade De pescador Quando eu Pregava Entrou um Homem tonto Com uma Sonfona Na igreja E ele Incomodava Muito E a esposa Dele Estava Embriagada E três Crianças Ele Embriagado A esposa Embriagada Ele Incomodava Na liturgia Com a Sonfona E as Crianças Sentaram E os Obreiros Ficaram Ali Deixaram Ele dentro Do culto Incomodou Atrapalhou Pregar Mas quando Eu fiz O apelo Ele veio A frente Aceitando Jesus E aí O Senhor Me usou Para falar Assim com ele Estou Te libertando Hoje Vou Fazer De ti Um Obreiro Da minha Casa Passa Alguns Anos Em 2017 Eu estou Lá na Coma De Vardo Ministrando E vem Um Obreiro Correndo Ô pastor Quer tirar Uma foto Quer tirar Uma foto Pois não Vamos tirar A foto E ele Só não Lembra De mim Eu falei Não Lembro Ele falou Sim Eu sou Aquele Da Sonfona Que Entrou Tonto E aquele Dia o Senhor Falou Que Deus Estava Me Libertando E fazendo De mim Um Obreiro E eu Vim Para a Convenção Para ser Consagrado Ao Presbitério Jesus Tem Esse Poder De Chamar Trazer Para Perto Dele E depois Que adquirir A natureza Dele Vai Poder Então Exercer Uma Uma Missão Para Ele Ser Junto Dele Antecipa Trabalhar Para Ele Ele Te Chama Para Estar Perto Dele E Só Depois Você Fazer Algo Para Ele Não É Fazer Para Esconder A ausência Dele É Fazer Porque Está Tão Cheio Dele Que Tem Que Derramar O Que Está Nutrindo Diretamente Dele Aleluia Que O Seu Trabalho No Reino Seja Um Reflexo Da Sua Vida Com Rei Do Reino Eu Quero Chamar Esse Processo De Estar Com Jesus Para Depois Trabalhar De Incubados Para Eclodir Toda Pessoa Que Deus Chama Todo Homem Que Deus Chama Toda Mulher Que Deus Chama Primeiro Deus Incuba Depois Deus Eclode O Incubamento É Quando Deus Fala Você Vai Passar Um Tempo Só Comigo A Eclosão É Quando Deus Fala Pode Ir Chegou O Tempo De Você Ser Apresentado Como Alguém Que Aprendeu De Mim Não Adianta Você Não Vai Fugir A Regra Foi Assim Com Abraão Foi Assim Com José Foi Assim Com Moisés Foi Assim Com Davi Foi Assim Com Paulo Foi Assim Com Davi Foi Assim Com Jesus Primeiro Deus Incuba Depois Deus Eclode A Minha Geração Quer Eclodir Sem Incubar Não Não Dá Primeiro Deus Esconde Depois Deus Revela Esse Processo De Incubamento É Igual Quando A Galinha Incuba Os Ovos Ela Deita E É 21 Dias Deitada Sobre Os Ovos Depois De 21 Dias Começa Quebrar A Casca Do Ovo Vem A Eclosão Não É Que O Incubamento Gerou Vida Deus Faz Isso Conosco Também Ele Nos Incuba No Deserto Na Prova E As Vezes Muitas Pessoas Até Aposta Que Aquela Crise É A Morte Mas Nunca É A Morte Porque Quando Deus Incuba Ele Está Fazendo Incubar Para Eclodir Um Dia E Nesse Processo De Incubados Para Eclodir Que Eu Quero Trazer Uma Reflexão Para Nós Hoje Primeiro Lugar Por Que Deus Faz Assim Tem Que Incubar Para Depois Eclodir Para Ter Amadurecimento Na Fé Para Ter Maturidade Os Discípulos Eram Homens Duros Homens Pescadores Sim Jesus Não Chamou Nenhum Doutor Da Lei Você Observou Isso Jesus Vai Chamar Doze Ele Não Chama Nenhum Que Fosse Do Sinédrio Ele Chama Pescadores Um Publicano Um Escariote Um Zelote E Ele Vai Colocar Essa Turma Para Andar Junto Você Nunca Pegava Um Zelote Para Andar Junto Com Publicano Porque O Zelote Era Revoltado Com Roma O Publicano Cobrava Imposto Para Dar Para Roma Aí Jesus Chama Os Dois E Fala Vocês Vão Caminhar Junto Porque Vocês Vão Aprender De Mim Que Eu Sou Manso Humilde De Coração Porque Jesus Chamou Aqueles Homens Rudes Não Se Deita Vinho Novo Em Odres Velhos Chamar Um Fariseu Já Estava Tudo Esticado Não Dava Para Colocar O Evangelho Nele Então Jesus Pegou Gente Simples Eu Tenho Um Vinho Novo E Esse Odre É Novo Quando Ele Conhecer Essa Graça Assimilar Esse Evangelho Eu Vou Poder Usar Deus Só Deita Vinho Novo Em Odre Novo Esteja Disponível Para Deus Fazer Algo Novo Na Sua Vida A Cada Manhã E Aí Eu Me Lembro No dia Que Eu Formei Junto Com Meu Amigo Que Aqui Está Você Vê Os Alunos Na Hora Da Colação Do Grau Lá Em Pinamangá Ele Joga O Boné Assim Os Alguns Pensam Assim Vou Voltar Para Minha Igreja Porque Formou Bacharel Em Teologia Vou Voltar Para Minha Igreja Vou Ensinar Eles A Dar Aula Outros Pensam Vou Voltar Para Minha Igreja Vou Ensinar Que Pastor A Pregar Arrogância Do Diploma Invade O Coração E Pensa Porque Formou Bacharel Em Teologia Vai Ensinar Tudo Para Todos Aí Quando Chega Na Igreja Deus Incuba Aí Começa Ninguém Me Vê Ninguém Me Dá Oportunidade Está Incubado Querido E Tem Gente Desperdiçando Tempo De Incubamento O Melhor Tempo Da Sua Vida Para Crescer É O Tempo Que Ninguém Te Vê O Melhor Tempo Da Sua Vida Para Acabar É O Tempo Que Ninguém Te Chama Para Dar Oportunidade O Melhor Tempo Para Estudar A Bíblia É O Tempo Que Ninguém Está Te Chamando Ao Invés De Reclamar Que Ninguém Está Te Vendo Aproveita O Tempo De Esquecimento E Vai Cavar O Poço É Tempo De Adquirir Maturidade Aí O Paulo Quando Se Converte Ele É Intelectual Fariseu Da Turma Dele Sobressaía Criado Em Jerusalém Aos Pés De Gamaliel Que Ele Entende A Graça Sabe O Ele Já Faz Depois De Três Dias Ele Já Prega E Já Começa A Pregar Em Damasco Não Era o Tempo Ainda Deus Incuba Para Dar Maturidade Aí Os Irmãos Têm Que Descê-lo Por Um Cesto Porque 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 Damasco Cercar A Cidade Ia Matá-lo Pela Manhã Durante A Noite Coloca Paulo Embalado Num Cesto Desce Pelos Muros Da Cidade Deserto Da Arábia Quando Você Pensa Que Está Pronto Deus Então Te Embala Num Cesto Te Manda Para O Deserto Encubado É Tempo De Ficar Encubado Passa Três Anos Lá Dá Uma Subida Em Jerusalém O Pedro Olha De Lado O Tiago Olha De Lado Os Irmãos Não Aceitam Ele Muito Volta Para Tarso Sabe Quantos Anos Em Tarso Mais Seis Anos Ele Já Tem Nove Anos De Crente E Ele Está Encubado Aí Um Amigo Por Nome De Barnabé Que Foi Enviado Para Igreja Antioquia Lembra Que Ele Está Incubado Lá Em Tarso Busca Ele Em Tarso Para Congregar Em Antioquia Sabe Quantos Anos Congregando Mais Dois Anos Congregando Em Antioquia Ele Já Tem Onze Anos De Crente E Ele Só Está Incubado Aí Num Culto Em Antioquia Chega Uma Hora Que É Clode O Espírito Santo Fala Assim Separai-me A Barnabé E a Saulo Para A obra Que Eu Tenho Chamado Deus Incuba Mas Deus É Clode Deus Esconde Mas Deus Revela Oh Aleluia O O Que Que Você Está Fazendo Com Seu Tempo De Incubamento Um Dia Eu Estava Dirigindo Um Culto E Veio No Meu Coração Dar Oportunidade Com Presbítero Vou Salvar O Nome Dele Por Cada Fio Mais Aí Eu Chamei Ele Dá Uma Saudação Querido E Ele Não Conseguiu Dar A Saudação Igreja Se Enroscou E Aí Eu Vi Que Ele Estava Na Prova E Enrolou Enrolou Sentou Sabe O que Ele Fez Na Segunda Feira Cedo Foi No Meu Gabinete Oh Pastor Vocês Deixam A Gente Dez Meses Sem Oportunidade E Do Nada Manda A A Gente Dar Uma Saudação Oh Irmão Dez Meses Sem Uma Oportunidade Dá Para Aprender O Grego O Hebraico Dá Para Ir Até Em Israel Estudar Geografia Lá O Problema É Que Pega Os Dez Meses Sem Oportunidade E Ao invés De Incubar Para Eclodir Murmura Para Ficar Parado Se Ninguém Está Te Vendo Cresça Com Deus Se Ninguém Está Te Vendo Cresça Na Leitura Bíblica Na Teologia Na Profundidade Cresça Na Oração Você Está Com o Melhor Tempo Da Sua Vida Aproveita O Incubamento Um Dia Vai Falar Igual Paulo Porque Eu Recebi Do Senhor O Que Eu Também Vos Ensinei Recebeu Onde Quando Eu Estava Incubado Recebendo As Revelações Da Graça Deixa Deus Fazer Do Teu Tempo De Anonimato Um Lugar De Crescimento Não Dá Para Ser Um Ministro Imaturo Não Dá Para Ser Um Obreiro Imaturo Não Dá Para Assumir Uma Igreja E Ser Imaturo Sabe Deus Faz Incuba Depois É Clóde Ele Usa O Processo De Incubamento Para Nos Levar A Um Nível De Maturidade Onde Ele Possa Confiar A Nós A Promessa Que Um Dia Ele Nos Fez Em Segundo Lugar O Processo De Incubamento É Importante Para Adquirir O Preparo Necessário Um Amigo Meu Comprou Um Sítio E Ele Comprou Uma Chocadeira Elétrica E Colocou 70 Ovos Para Chocar O Igreja Ele Veio Para Belo Horizonte Esperando Que Quando Ele Voltasse Lá Estaria Na Época Da Eclosão Só Que Ele Aumentou Demais A Temperatura E Ao invés De Gerar Vida Foi Cozinhando Quando Ele Voltou Todos Os Ovos Estavam Cozidos Deixa Eu Perguntar Para Você Está Gerando Vida Ou Está Cozinhando Oh Aleluia O Tempo De Anonimato Na Tua Vida Está Gerando Vida Ou Está Cozinhando Tem Uns Que Fica Cozinhando Vamos Lá Vamos Rasgar O Verbo Nós Tamos Um Culto Para Liderança E Obreiro Tem Cinco Anos Você Está Aí No Ban Maria Está Cozinhando Não Acabou De Ler Aquele livro Que Você Começou Não Honrou Aquele Propós De Oração Não Amadureceu Não Formou Em Teologia Cinco Anos Depois Dez Dez Anos Depois Está Cozinhando Deus Está Te Dando Um Tempo De Preparo Deus Está Te Dando Um Tempo De Crescer Raízes Cozinha Não Aproveita E Cava O Mundo Está À Espera De Alguém Que Não Surgiu A Partir Do Marketing Que Não Surgiu A Partir Da Internet Alguém Que Eclodiu Porque Ficou Incubado Com Deus E Chegou Uma Hora Que A Eclosão Trouxe Um Rompimento Eu Vou Te Explicar Isso À Luz Da Bíblia Quando Deus Usou Profeta Isaías E Os Assírios Iam Feria Israel E Já Tinha Destruído O Reino Do Norte Aí Deus Fala Assim Povo Meu Que Habita Em Sião Ainda Que Os Assírios Venha Vos Feri Não Temas Povo Meu Diz O Senhor Dos Exércitos Daqui Um Pouco De Tempo Eu Vou Enviar Um Flagelo Contra Os Assírios E Há 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 Ser Que Naquele Dia Que Eu Enviar Um Flagelo Contra Os Assírios O Jugo Será Despedaçado Por Causa Da Unção Unção Ali Ela Já Vem Traduzida No Português Como Unção Mas Não É Unção É Gordura Viu Figurado Que É Unção O Original É Shemem No Hebraico É Gordura Sabe Que Que É Isso Colocava O Jugo No Boi E Colocava O Boi Para Arar E Ele Ia Sofrendo Trabalhando Só Que Enquanto Ele Trabalhava Ele Ia Ficando Mais Forte A Gordura Ia Crescendo Os Músculos Iam Crescendo Chegava Um Dia Que A Gordura Ficou Tão Forte Que Os Músculos Com A Gordura Contraía E Quebrava O Jugo Aí Deus Olhou Para o Povo Dele E Falou É Um Tempo De Sofrimento Eu Estou Incubando Vocês Mas A Gordura Que Está Crescendo Vai Despedaçar O Jugo Ol Labaiaxê Está Crescendo Uma Musculatura Do Lado De Dentro Enquanto Você Vira Mais Um Ano Chorando Jejuando Pregando Dirigindo Igreja Trabalhando Para Jesus Parece Que É Fardo Parece Que É Jugo Só Que Está Crescendo Lá De Dentro Tem Uma Gordura Sendo Fortalecida Tem Um Músculo Sendo Fortalecido Vai Quebrar O Jugo O Tempo De Encubamento Tem Que Aumentar A Gordura Igreja Oh Querido Companheiro O Encubamento Tem 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 Aumentar A Gordura Quanto Mais Fazer Você Sofrer Mais Forte Você Fica Na Graça Por Que Pastor Porque Deus Usa O Encubamento Para Dar Preparo Chega Um Dia Que A Gordura Do Boi Gordo Sabe Quebra Quebra Jugo Não Tem Jeito Tem Um Negócio Crescendo Aí Dentro Oh Aleluia Você Tem Até Vontade De Parar Mas Você Não Para Porque Aquilo Está Crescendo Lá De Dentro Sabe Vamos Confessar Nós Temos De Deixar De Ser Mentirosos E Fala Eu Não Quero Mais Dirigir A Igreja Não Só Do Lá De Dentro Você Quer Que Deus Aviva Su Igreja Porque O Que Cresce Do Lá De Dentro Não Coaduna Com O Jugo Do Lá De Fora O Jugo Diz Assim Para Que Você Está Cansado A Gordura Diz Assim Continua Que Deus Está Te Dando Graça Chega Uma Hora Que O Que Cresce Do Lá De Dentro Despeda O Que Está Lá De Fora É Que Deus Incuba Para Eclodir Oh Aleluia Deixa Eu Profetizar Para Sua Vida O Que Está Crescendo Lá De Dentro Vai Despedaçar O Jugo Do Lá De Fora Nada Pode Parar Alguém Que Deus Chamou E Vai Usar Na Glória Dele Vai Criando Gordura E Alguém Olha Você Com Jugo E Pensa Assim Vai Parar Não Sabendo Que Aquele Momento Da Vida Está Criando Uma Musculatura Que Vai Estourar O Jugo Já Já Só Deus Faz Isso Na Vida De Quem Ele Chama Você Lembra De José Você Já Ouviu Isso Deus Incubou Ele O Que Deus Incubou José Adquirir Prepar Deus Precisava De Um Homem Que Soubesse Governar Em Tempo De Fartura Aí Ele Tem A Escola Na Fazenda De Potifar Deus Precisava De Um Homem Para Administrar Em Tempo De Miséria Aí Ele Tem A Escola Na Prisão Deus Incubou Só Só Para Fazer Ele Ficar Preparado Você Não Tem Noção Disso Mas O Que Está Acontecendo Na Sua Vida Secular Deus Ainda Usa Para Frutificar No Reino Você Lembra Do Ouro Lá No Egito O Ouro No Egito Fazia Deus Para Divindades Pagança Daí a pouco Deus Fala Assim Como Moisés Manda Eles Pegar Vasilhas De Ouro E De Prato Emprestado Quando Pediram Vasilhas Emprestadas Naquela Noite Deus Matou Todo Primogênito Aí Não Precisou De Falar Com Faraó Os próprios Egitos Expulsaram Vai Embora Som Desaparece Não Mas Eu Estou Com A sua Vasilha De Ouro Vai Leva Quem Está Com Primogênito Morto Em Casa Não Está Preocupado Do Escravo Levar Vasilha De Ouro Leva Só que No Egito Fazia Ídolo Pagão Mas Lá No Sinai Faz Um Candelato Aquilo Que Você Pensa Que Não Tem Nada A Ver Deus Coloca A Graça Transforma E Passa A Ser Último Reino Oh Aleluia José Está Na Prisão Só Que Deus Está Ensinando Ele A Ser Governador Deus Incuba Para Dar Preparo Oh Aleluia Deus Incuba Para Dar Preparo Em Porque Ele Trabalha Assim Na Nossa História Lembra Do Moisés Eu Estava Analisando A Vida De Moisés Deus Não Tinha Um Homem Melhor Do Que Ele Igreja Para Poder Chamar Deus Precisava De Um Homem Para Conduzir Dez Reuniões Diplomáticas Com Faraó Quem É Instruído Em Toda Ciência Egípcia Moisés Deus Precisava De Um Homem Para Entrar Sair Falar Com Faraó Falar Com Os Faraó Quem Deus Preparou No Egipto Moisés Mas Deus Precisava De Um Homem Para Conduzir Três Milhões De Pessoas No Deserto Quem Tem Quarenta Anos De Deserto Moisés É É É Deus Incubo Para Fazer Ficar Preparado Que Prece É Essa De Ser Usado Por Deus Tenha Sede De Ser Usado Mas Não Atropele As Etapas Deus Não Pode Estragar A Promessa E Nem Quem Ele Prometeu Ele Vai Respeitar O Tempo Certo De Maturidade Preparo Só Para Depois Trazer O Que Ele Tem Para Sua Vida Usando O Profeta Isaías Ele Fala Assim O Arador Não Ara O Tempo Todo Por Ventura Depois De Desterrolhar A Plainar Deixar A Terra Pronta Ele Não Vem Coloca Semente Assim Sou Eu Oh Israel Eu Não Vou Lavrar O Tempo Todo Quando Eu Ver A Terra Pronta Eu Vou Trazer A Minha Semente E Vou Colocar Para Frutificar Deus Está Dizendo Para Nós Não Vai Ser Só Sofrimento Não Vai Ser Só Eu Te Lavrando Assim Que Eu Enxergar Que O Coração Está Pronto Que A Alma Está Pronta Que A Mente Está Pronta Eu Vou Trazer O Que Eu Te Prometi E Vou Colocar Na Sua Existência Quem Pode Adorar Bem Dizer E Magnificar O Nome Do Senhor Mas Nós Ouvimos Uma Experiência Aqui em Minas É Chamada De Piruá E Você Sabe O que São Os Piruás Vai Estourar Milho De Pipoca Acende A Panela O Fogo Vai Esquentando A Panela E Aí Joga O Grão De Acordo Que Vai Esquentando Começa Estourar Vai Virando Pipoca Aí Tem Uns Grãos De Mil Que Não Permite Aflorar Enrijece E Queima Tem Gente Assim Deus Incube E Não Melhora Resiste O Calor Das Provações E Não Muda Não 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 Seja Tão Insensível Deixa Deus Te Preparar Não Seja Tão Duro Com a Tua Própria Alma Deixe 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 As Pressões Da Vida Forjar Um Homem Melhor Deixe O calor Do Fogo Levar Você A Um Quebrantamento E Dizer Tu és O dom Da minha Vida Faz 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 Teu Querer Se For Para Tua Glória Quebra Me Transforma Me Muda Me Mas Faça Admir Um Vaso Para Glória Do Teu Nome Oh Bendito Seja O Nome Do Nosso Deus Deus Incuba Para Preparar Nós Temos Desperdiçados O Melhor Tempo Da Nossa Vida Nós Não Estamos Sabendo Aproveitar O Tempo De Incubamento Se Tem Cinco Anos Que Ninguém Te Vê Tem Cinco Anos Que Você Está Incubado Com Deus Se Tem Três Anos Que Você Não Ganha Uma Oportunidade Você Teve Três Anos Para Preparar Sermão Se Tem Seis Mês Que O Seu Dirigente Não Te Chama Você Tem Seis Mês Para Só Adorar Orar Cantar E Louvar O Problema Que Nós Pegamos O Tempo De Incubamento Para Conversar Nos Corredores Nós Pegamos O Tempo De Incubamento Para Formar Um Grupinho E Levantar Contra A Liderança Porque A Liderança Não Está Me Vendo Mais Nós Pegamos O Tempo De Incubamento Para Começar A Falar Mal De Todos Pega O Tempo De Incubamento E Faz Que Nem Um Bambu Chinês Já Viu A Ilustração Dele Você Planta O Bambu Chinês E Durante Cinco Anos Ele Cresce Vinte Cinco Centímetros Para Cima E Cinco Anos Ele Só Cresce Para Baixo Você Volta Lá Três Anos Depois Ele Está Com Vinte Cinco Centímetros Você Volta Lá Cinco Anos Depois Ele Está Com Vinte Cinco Centímetros Quando Entra No Sexto Ano Ele Começa A Crescer Para Cima Aproveita Que Deus Te Incubou E Fica Da Altura Que Os homens Te Colocar Mas Vai Crescendo Onde Só Deus Vê Vai Crescendo Onde Deus Está Vai Crescendo Na Oração Vai Crescendo No Jejú Vai Crescendo Na Comunhão Vai Crescendo No Entendimento Da Palavra Vai Crescendo Na Maturidade Vai Crescendo Na Resiliência Vai Crescendo Na Humildade Vai Crescendo Vai Suportando Vai 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 Deus Incubra Para Levar A Maturidade Deus Incubra Para Levar Ao Preparo Deus Incubra Para Gerar Resiliência Esse É Esse é Um Termo Que O RH De Empresas Gosta De Usar Vamos Testar A Resiliência Da Pessoa Foi Pegado Emprestado Da Física Que É Quando Pega O Aço Coloca Uma Pressão Sobre O Aço Tira O Peso A Pressão O Aço Tem Que Voltar No Mesmo Lugar Se Colocou Mil Quilos Na Barra De Aço E Voltou No Mesmo Lugar É Porque A Resiliência Está Boa Se Coloca Mil Quilos Entorte E Não Volta A Resiliência Está Ruim Deus Incupa Quem Ele Chama Só Para Dar Resiliência É Muito Difícil Algo Atingir Com Força Alguém Que Já Foi Atingido Por Um Incubamento Divino Tudo Que Vier Você Já Ganhou Resiliência Oh Aleluia Bendito Seja O Nome Do Senhor Deus Incuba Para Dar Resiliência Não É Fácil Suportar Pressões Da Obra Não É Fácil Suportar As Pressões Do Chamado Eu Fico Pensando Por Que Nós Pegamos Esse Peso Para Nós Esse Peso Não É Nosso Um Dia Eu Cheguei De Viagem Fui No Supermercado Comprei Em Várias Coisas Uma Compra E Quando Cheguei Em Casa Minha Filha Falou Papai Eu Vou Levar A Caixa E Eu Falei Não Filha Você Não Vai Levar A Caixa Não Pai Eu Vou Levar A Caixa Falei Filha Está Pesado Você Não Aguenta Não Eu Vou Levar A Caixa E Eu Mostrei Para Ela Estava Pesada Eu Tenho Que Levar E Quando Eu Peguei A Caixa Ela Entrou De Baixo Das Minhas Pernas E Foi Com a Mãozinha De Baixo Da Caixa Quando Eu Coloquei Em Cima Da Mesa Ela Gritou Eu Carreguei A Caixa Papai Irmão Quem Carregou A Caixa Eu E Quem Pagou No Supermercado Eu Mas Você Acha Que Eu Tirei O Brilho Dela Tirei Não Eu Deixei Ela Celebrar Você Sabia Que Deus Carrega Todo O Peso Tem Um Hino Antigo Do Logos Que Diz Assim Todo Cuidado É Meu Não Tenha Sobre Ti Nenhum Cuidado Nenhum Qualquer É Você Que Prega Mas É Ele Que Fala Eu Tenho Que Descansar Nisso Você Pastoreia Mas Ele Está Levando A Igreja Dele Descansa É Você Que Ora Pelos Enfermos Mas É Ele Que Cura É Você Que Dá Ordem Para o Demônio Embora Mas É O Nome Dele Que O Demônio Sujeita E Sai Descansa Um Poco No Jesus De Nazaré Descansa Um Poco Eu Preciso Entender Que O Pai Está Aqui O Filho Está Aqui O Espírito Santo Está Aqui A Igreja Está Aqui A Palavra Está Aqui Descansa Josué Deus Está Aqui Deus Incuba Para Gerar Resiliença Está Formando Músculo Está Formando Gordura Muita Gente Que Surpreende Com Você E Fala Assim Como Você Aguenta É Porque Não Conhece Seu Tempo De Incubamento Lembra De Davi Quando Ele Vai Enfrentar Golias É Interessante O Saúl Camarada Folgado Aquele Saúl Permita Essa Expressão O Golias Está Lá No Campo Quarenta Dias E Grita Assim Tem Um Homem Aí Oi igreja Os Homens Aqui Presente Tem Algo Para Mexer Mais Conosco Do Que Isso Um Outro Homem Gritando Com Exército De Homem Tem Um Homem Aí E Não É Que o Saúl Dava Passo De Recuo Diz Que Dava Passo De Recuo Ele Abre Estava Lá Viu Os Irmãos Mais Velhos De Davi Mas Não Enfrentava Não Abinadab Estava Lá Mas Não Enfrentava Não Aí Ele Gritou Oitenta Vez Quarenta Dias Manhã E De Tarde Quando Chegou Na Quagésima Vez No Quadragésimo Dia Tem Um Homem Aí Davi Estava Lá Hoje Tem Hoje Você Achou Seu Miserável Quando Eles Comecem O Trâmite Para Guerrear O Saúl Tenta E Ele Vai Conversar Com Davi Sabe Davi Vai Apresentar A Resiliência Que Ele Criou Em Deus Enquanto Estava Incubado Oh Meu Rei Eu Estava Pastoreando As Ovelhas De Meu Pai Veio Um Leão Eu Peguei Pela Barba Matei Ele Salvei Ovelha É Mesmo Menino Você Já Matou Leão Com a Mão Já Da Outra Vez Veio Um Urso Sabe O que Está Dizendo O Deus Que Foi Com Comigo No Episódio Do Leão Vai Ser Comigo Contra Esse Gigante É Que O Incubamento Gerou Resiliência E A Fé Dele Não Tem Medo De Gigante Porque Já Matou Leão Oh Aleluia Tem Coisa Que Deus Está Te Forjando Dentro Da Sua Casa Vai Chegar Um Dia Que Você Vai Dizendo Assim Jesus Cura E Alguém Falar Prova Você Vai Dizer Curou Lá Em Casa Jesus Da Vitória Contra Gigante Prova Deu Vitória Contra Leão Lá Em Casa Jesus Liberta Porque Liberta Porque Libertou Lá Em Casa Deus Incuba Para Gerar Resiliência Sua Fé Está Sendo Forjada Ela É De Verdade Ela Não Desanima Com Destáculo Ela Não Para Com Perseguição Ela Não Se Entrega Com Luta Continua Acreditando João Foi Cirúrgico Foi Assertivo Todo Aquele Que É Nascido De Deus Vence O Mundo E Essa É A Vitória Que Vence O Mundo A Nossa Fé A Nossa Fé A Nossa Fé Ela Vence O Mundo Incubados Para Eclodir Incubados Para Eclodir Incubados Para Eclodir Incubados Para Eclodir Consola Igreja A Eclosão Vem Aí A Eclosão Vem Aí A Eclosão Vem Aí Aleluia 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 Deus 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 Incubo Deus Deus Incubo Nos Incubo Para Nos Guardar Do Orgulho A A A Igreja É fácil Nós começarmos a sofrer do mal da idiosicracia O indivíduo idiosiocrático Ele pensa que o que está acontecendo é porque ele está no meio Então ele pensa assim Oh, Jesus está se salvando, é porque eu estou aqui É o mal da idiosicracia Pensar que o que está acontecendo à minha volta É porque eu estou no meio Aí o que Deus tem que fazer? Incubar para guardar do orgulho Quando nós começamos a pensar Que o fato que Deus está nos usando tem a ver conosco Nós estamos a um passo do orgulho E antes que o orgulho venha e nos destrua Deus arruma um jeito de incubar É por isso que é do Carmelo para o Zimbo No Carmelo é assim Se eu sou homem de Deus Desça fogo do céu Para que esse povo saiba que eu sou o teu servo E que segundo a tua palavra Eu fiz essas coisas Carmelo é nó cheio de Deus Mas qual ser humano tem estrutura para viver só no Carmelo? Aí Deus esconde Coloca no Zimbo O mesmo homem, um dia depois Tira a minha vida Eu não sou melhor que ninguém Já viu que Deus vem fazendo isso na sua vida? A escada pastoral é assim Aqui começa na segunda Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Irmão, quando chega na segunda Deus leva a gente lá embaixo Você viaja pregando E Deus usa Deus dá graça Deus enche a gente Ele ouve a oração É impressionante viver isso Você passar uma tarde orando Num hotel Até mensagem cair no seu coração Sabe? Não é aquele negócio copiado Não, é aquele negócio assim O que o senhor quer falar lá hoje? Aí de repente cai aqui Um negócio que Deus quer falar Você vai lá e prega Aquele negócio é profético É sobrenatural Você é um leão na mão de Deus Quando você volta para casa Parece que está em depressão Cadê Deus? É que Ele vai equilibrando Teu sucesso na obra Com doses de encubamento Por orgulho não assumir teu coração Oh, aleluia É bíblico, pastor? Oh, se é O maior homem do cristianismo É Paulo E Ele diz assim Para que eu não me gloriasse Na sublimidade das revelações Pensando um homem que tinha conhecimento Tudo Ele resolve com conhecimento profundo Ah, está tendo uma disputinha lá Eu sou de Paulo Eu sou de Apolo Eu sou de Pedro Ele já vai na teologia da cruz Pedro morreu por vocês Está Paulo crucificado Ele não entra na questão Que está brigando Ele traz a supremacia do evangelho Para o problema Ele tem essa capacidade Na igreja em Roma Tem judeu que se gaba Porque ele é a oliveira verdadeira Tem gentil que se gaba Porque agora a porta é do gentil Aí Ele vai e fala assim Oh, você que está em pé Cuidado para que não caiba Porque se Deus não poupou o ramo natural Ele não vai poupar você Que foi enxertado Ele vai corrigindo Com muita profundidade Quando Ele vai pedir Que é para eu e você Apresentar o nosso corpo Como sacrifício vivo Santo e agradável Ele não apela Não, irmão Fica crente Fica santo Você vai ser consagrado Fica crente Fica santo Porque tem coisa boa para você Receber uma promessa Ele fala assim Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias de Deus Ele está dizendo Rogo por tudo que Deus fez por você Por toda misericórdia Que Deus manifestou na história Que apresenteis o vosso corpo Em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Como não atender um pedido Que vem em nome das misericórdias de Deus Essa capacidade que Ele tem de escrever De desenvolver De ensinar De formar líderes De mentorear De influenciar De ganhar almas Mas poderia pensar Que era Ele Aí o que é que Deus faz? Um espinho na carne É que Deus Incuba para guardar Do orgulho Para que eu não Me engloriasse Da sublimidade Das revelações Foi-me dado Um espinho na carne A saber Um mensageiro De Satanás Que me esbofeteava O qual por três vezes Orei a Deus Que arrancasse de mim Mas Ele me respondeu A minha graça Te basta Sabe o que eu estou dizendo? Essa oração Eu não posso responder Te dando o que você quer Porque Ele está te guardando Do orgulho Mas eu vou te dar graça Para viver Com o que eu permiti Para manter você Humilde O que Deus Não responde Mudando Deus responde Dando graça Para suportar Porque Ele está usando O jugo Para guardar Do orgulho Um pastor Amigo meu Batista A igreja dele Chegou a mil membros Ele ia alugar Um espaço Maior Lá em São Paulo Só que o aluguel Do espaço Era 25 mil Ele ficou com medo De pagar 25 mil De aluguel No espaço E foi Para uma viagem Missionária Lá na Índia E Ele é Sessacionista De não acreditar Na contemporaneidade Dos dons E Ele estava No saguão Do hotel Com mais quatro pastores Quando uma irmã Missionária Passou para entrar No hotel Entrou no elevador E Deus falou Para ela Vai lá E fala Para os meus filhos Que eu tenho Uma mensagem Para cada um deles Pergunta a eles Se eu posso falar Diz Ele Que ela voltou Cinco pastores E ela falou Olha Deus me deu Uma mensagem Uma para cada um De vocês Eu posso profetizar Eles olharam Um para o outro Assim não acreditando Muito Falou Vai Manda Ela pegou Ele e falou Assim Assim diz o Senhor Meu servo Aluga aquele espaço Maior Eu já levantei Os doze Primeiro mês Ele volta Faz uma reunião Comunica para a diretoria Nós vamos para o espaço Como nós vamos pagar Deus já levantou Como assim pastor Estou achando o senhor estranho Ele usou uma mulher Lá na Índia E foi ele Avisou para a igreja No domingo Nós vamos para o espaço Deus vai cuidar Na segunda de manhã Um empresário Liga para ele E fala Pastor Quanto que é O espaço É vinte e cinco mil Pastor Eu vou transferir Agora para a conta Da igreja Os doze meses E mais cinquenta mil Para arrumar O departamento infantil Pensa num homem Que estava flutuando Pela cidade Na mesma semana Ele vai pregar Em outra cidade Do interior Eu recebo um telefonema Da esposa dele Josué Vai no hospital Orar pelo nosso filho O que ele tem? Ele está com diabetes Tem que começar A tomar insulina Na coxa Um menino De onze anos Na casa dele Quando ele chega De viagem Que nós nos encontramos Eu visitei O menino dele Todos os dias Durante o tempo Da viagem dele Ele falou assim Josué Deus precisa Equilibrar o sucesso No reino Com uma dose De sofrimento Na própria carne Ou a gente confunde O que Deus está fazendo Com a nossa chamada Deus não vai deixar Você se perder Ele tira do carmelo Para o zimbo Mas ele também Não deixa morrer Ele visita No zimbo Com pão quente A graça Está equilibrando O continuado A jornada Para a glória De Deus Pai Humilhe a Yashu Guarde isso Não vai se perder Enquanto Deus usa Mas também Não vai morrer Enquanto Deus amassa Ele equilibra os dois Tem graça Minha graça Te basta Minha graça Te basta Minha graça Te basta Vamos concluir Quando é Clóde Primeira igreja Toda a eclosão É cheia de Deus Ah Quando é Clóde Lembra do Davi Trazendo a cabeça Do gigante Pensa um menino Olha o Saul Abiné Onde saiu Esse menino Quando é Clóde É cheio De Deus Lembra do Pentecoste A mensagem Que eu preguei aqui Foi lembranças Do Pentecoste Quando é Clóde Quando os discípulos Estiveram com as autoridades Falaram assim Esses homens São indoutes E falam tão bem Assim Então verdadeiramente Eles estiveram com Jesus Toda a eclosão É cheia de Deus Oh aleluia Lembra de João Batista Cresceu no deserto E robustecia em espírito Até o dia de ser apresentado A Israel Quando foi apresentado Estava cheio de Deus Lembra do Moisés Quando declodiu na sarça Quando foi ter com o faraó Ah e o faraó Pensou que podia Parear com o Moisés Vou te dar um sinal aqui Faraó Meu Deus me apareceu E nós vamos sair do Egito Eu vou lançar o meu cajado No chão E o meu cajado Vai virar serpente Faraó da risada Quando vê que o cajado De Moisés Virou serpente E fala com os magos Vem aqui Faz um encantamento aqui Transforme vara em serpente E os magos também Transformaram Varas em serpente Só que quando Deus Eclode É cheio de Deus Aí a serpente Do cajado de Moisés Foi engolindo As serpentes Dos cajados Dos magos Aí o Moisés Pegou de novo E virou cajado O Egito consegue Fazer um cajado Virar serpente Mas pegar uma serpente E virar cajado Só Deus na eclosão Só Deus na eclosão Segundo Quando eclode Pessoas ficam surpresas É legal isso né irmão Não estou me engabando não Mas acabei de pregar um dia Desse meus companheiros E uma irmã pediu O telefone da minha mãe Aí falei A senhora quer o telefone Da minha mãe Sua mãe é viva É minha mãe é viva Você pode me dar o telefone Da sua mãe Falei posso O senhor tem quantos anos Falei Trinta e seis Na época Trinta e seis Hoje eu estou um pouquinho Para a frente Aí Só quer Toma Anota aí Silmar Martins E deu o telefone Da minha mãe Aí ela ligou Para minha mãe No outro dia de manhã Oi irmã A senhora é a mãe Do Josué Sim eu sou Como que a senhora criou ele Ai irmã Criei com muita falha Mas nunca faltou de culto Aí ela falou É porque o meu menino Acabou de nascer E eu quero criar Para ser assim O que é isso irmão É que quando é clode Alguém fica surpreso Alguém pergunta De onde saiu Onde estava Quem é essa mulher Quem é esse homem Toda eclosão Deixou alguém surpreso Quando é clode Deus explica Por que que teve Que passar Por todo o processo Você lembra Do José No dia da eclosão Eclodiu Diante dos irmãos Que ele era Governador do Egito Olha ele para os irmãos Fica tranquilo Não foi vocês Que me venderam Não Foi Deus Que me trouxe A eclosão Explica o encubamento Não desista ainda Deus vai explicar Tem que ficar Na palavra de Jesus Para Pedro O que eu faço agora Você não entende Mas tu entenderás Depois No dia que eclode Deus explica Por que você foi Massacrado Abandonado Machucado A eclosão Explica Interessante Parece que José Quando você lê A história de José Pela primeira vez Você pensa Que José Está vingando Irmãos Quando os irmãos Dele chegam Os irmãos Não sabem Que é José Mas José Sabe que são os irmãos Ele poderia Oh que bom Fica tranquilo Eu sei que vocês estão Com fome Eu sou governador Acabou o problema Não Ele fingiu E ele fala E tal E tal E o José E o José Aqui ó Para voltar E comprar comida De novo Só trazendo Esse menino Mais novo Que vocês falaram Que tem lá Quando chega A época De voltar Judá Pai O governador Falou Que a gente Só vai comprar Se levar Benjamin E o Jacó Eu já perdi José Agora vou perder Benjamin Eu te dou A minha vida Pela dele Pai Ele vai voltar Quando volta O José Continua Na mesma trama Vamos chamar De trama Da graça É trama Da graça A graça Prepara Uma trama Para a eclosão Ser perfeita Quando compra De novo José fala Conserva Pega meu copo E coloca aí No saco Do caçula Mistura no mantimento E manda embora Depois vai atrás E fala Como é que vocês roubam Meu senhor Adivinha Quando eles estão Indo embora O servo vai atrás Vocês tiveram coragem De roubar Do governador Não sabe Que um homem Como ele Adivinha tudo Com quem você Achar O que foi roubado Você pode matar Então vamos olhar No saco De mantimento E achou De Benjamin Esse fica preso O resto pode ir embora José fala Aí os irmãos dele Começa assim Está vendo Nosso pecado Nos achou hoje No dia que nós Vendemos José Ele dava grito Olha o que está acontecendo Conosco hoje Nós vamos perder Nosso irmão Benjamin Aí diz a Bíblia Que José Que José não aguentando Retirou para chorar Aprenda isso Você tem o direito De retirar para chorar Ninguém aguenta A pressão O tempo todo Sai para chorar Depois ele volta Manda sair todos E fala para os irmãos Eu sou José Deus me fez Governador do Egito Vocês me venderam Para cá Mas foi Deus Que me trouxe Por que que ele não Falou isso no início Aí ele fala assim Para os irmãos E tem um banquete Preparado para nós Ali Por que que ele não Serviu o banquete Na primeira viagem Por que que ele fez Vim Benjamin Ele só serviu o banquete Depois da confissão A graça Só tem banquete Depois da confissão Deus encuba Mas depois Deus reclote E quando Deus reclote Fica explicado Por que que ele encubou E depois ele fez Eclote E eu encerro O encubamento Trás feridas A eclosão Cura feridas Oh Fica tranquilo Filho Filha de Deus Deus vai te curar De toda ferida Oh Aleluia Chega um dia Que você olha para trás E fala Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena O Senhor encubou Mas a eclosão Vem cheia de vida Vem cheia de graça Vem cheia de cura De batismo Com o Espírito Santo De palavra de Deus De unção E de graça O encubamento Você não entende A eclosão Vai explicar tudo O encubamento É tempo de ferida A eclosão É um tempo de curar O encubamento Os homens Te esquecem Na eclosão Deus grita o teu nome No encubamento Você vai para o deserto Na eclosão Você vai ser usado Por Deus No encubamento Você foge Na eclosão Deus te levanta No encubamento Você chora Na eclosão Você vai sorrir No encubamento Você reclama Na eclosão Você agradece Deus encuba Mas Deus eclode E eu profetizo Vai acontecer Na sua vida Em nome de Jesus Se estás encubado Continua firme A eclosão Vem aí Para a glória De Deus Pai Muito obrigado Toma Ele Filoro Onde Legenda Adriana Zanotto